Promessa de jogo pesado, vale o título! Vai ter Brasil e França aqui ao vivo na EA Sports! Para você ligado, para você ligada, na tela da EA Sports chegou o grande dia! Final da Copa do Mundo 2022! Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Vilani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro! Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium! É Brasil! Brasil! Contra a França! É de arrepiar, Vilani! Final de Copa do Mundo FIFA é um momento especial, único na vida de qualquer atleta! É aquele jogo para disputar com o coração na ponta da chuteira! Segue a escalação do Brasil! O gaúcho Alisson no gol! Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa! Casemiro vem para o jogo com Paquetá pelo meio! E Richardson! Fecha a escalação no ataque! A França está pronta! Lohi no gol! Taiô, Upamecano vai começar! Com Varane, lá atrás na defesa! Dembélé começa com o Mbappé, os dois mais abertos! E ainda tem Xiru comandando o ataque! Começa o jogo! Final da Copa do Mbappé! Vivo aqui, dia! Mbappé avança! E eles perdem a bola no ataque! Linde, enviada tem perigo! Opa! Impedimento marcado! O que é que faltou no ataque, Caio? Especialista centroavante na posição! Eu entendi a ironia, viu seu traíra? Você está falando que eu ficava impedido direto, né? Faltou um pouquinho de paciência! E confesso que para mim também faltava! Vai bem! Faz a defesa! Adrien Rabiot! Giroud! Mbappé! Pode arrancar pela ponta! Tem liberdade! Olho nele! Boa interceptação! Leu bem o lance! Varane! Giroud! Adrien Rabiot! Que chance para fazer! Defende Alisson! Recebe Richarlison! Atenção para fazer e desempatar! Gol! Brasileiro! Na decisão da Copa do Mundo FIFA! Para abrir o placar do jogo! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol! E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol! Saída de bola da França! Saída de bola da França! Que agora perde por um gol! Leu bem! Se posicionou e cortou a bola! Passe para o Koundé! Dividindo o campo inimigo e retoma! Giroud com a bola! Na bola na moral! Sem fazer o pênalti! Neymar! Casemiro é acionado! Toque para o Vinícius Júnior! Neymar! Olha o gol! Tem goleiro! Aqui não! Bola direto! Viaja para a área! Afasta mal o cruzamento! Segue o perigo! Pressionou bem e cortou! Giroud com a bola! Gomellatel! Griezmann! Porta fechada para ele! Que chance! É papel! É gol! Gol! Final da Copa empatada com esse gol, Caio! E que final, Vilani! Ainda tem tempo para os dois times buscarem a vitória! Dali não tinha como errar! Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade! O goleiro ficou completamente vendido na jogada! 1 a 1 no placar, jogo aberto! Antoine Griezmann! Rafinha com ela! Olha só o desembate! Fecha o gol no Rio! Atenção! Escanteio na área! Bola cruzada! Corta! Mas não tira! Tem perigo ainda! Olha a chance! Falta para matar o ataque! A jogada era perigosa! Se não tomar cartão, a arbitragem é pipoqueira! Rouba legal! Só a bola! Neymar carrega! Puxa o ataque! Vinícius Júnior! Defende! Defende bem! Saiu o escanteio! Salva a defesa! Na linha! Marcação alta! Buscando o erro do adversário! Olivier Giroud! Helbert Dandes com ela! Chega a marcação! É só lateral! Vai bem! Desarma na defesa! Recebe Richardson! Corta a defesa na área! Corta a defesa! Boa leitura do lance! Giroud! Adrien Rabiot! Rabiot! A França perde a posse da bola! Parou, parou! Falta para a França! Alisson mergulha e pega! Salvou o time! Não é o melhor do mundo por acaso! Descanteio o batido curto! Pode fazer para desempatar! Bate preciso da defesa! Para ficar com ela! Neymar! Alexandro! É! Para fazer! Jogo parado! É falta! E ele já tem amarelo! Griezmann! Palmas para ele! Interceptou bem o passe! Esse é Rafinha! Bola para o Neymar! Não valeu! Não valeu! Parou! Gol anulado por impedimento! Todo mundo viu o Caioba! Faltou atenção no lance! Acabou sendo presa fácil para a linha burra da defesa adversária! Mbappé! Théubert Dandes com ela! Atento no lance! Intercepta e mata o ataque! Girrou com a bola! Olha a chance! Para passar na frente! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Esse é Vini Júnior! Corta a zaga! Mata o ataque! Intercepta o passe na hora H! Théo! Saiu! A reposição será em arremesso! Théo Menni! Théo Menni! Théo Menni! Théo Menni com ela! Recuperação da bola! Eles têm a posse! Sobra campo para jogar! Dá para puxar o contra-ataque! E contra-ataque aberto! A defesa volta mal! Para fazer! Para desempatar! É agora! Gol! Para deixar a equipe à frente no placar da grande decisão! Um gol importantíssimo! Mas ainda tem muita bola para rolar! Linda jogada individual! Ganhou o campo! Invadiu e marcou! Liso! Rápido! Passaram o sabonete no menino! Caio! Conduziu com categoria! E aí! Teve tranquilidade para finalizar! Belo gol! De olho no placar! Dois a um! Vai ganhando o campo! Desce! Segue com a bola! França no ataque! Trabalhando a jogada! Quero ver! Não vale mais nada! Falta confirmada para a França! Que ficou só no papo! Na ameaça! Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial! Pega o goleiro! Pega o goleiro! A cobrança foi boa! Segura firme! Sem rebote! Sobe a placa! Mais dois minutos! O zagueiro está sem pai nem mãe! A bola não passa por ele! Toma a bola dentro da área! Termina a primeira etapa! Intervalo no gluzaio-bisteiro! Recomeça o jogo! É a grande final da Copa do Mundo FIFA! Vamos nessa! Segundo tempo! Vinícius Júnior desce com ela pelo meio! Pega a Lourdes! Que bola, Caio! Que elasticidade! Espetacular a defesa! Não conseguiu afastar! Segue o lance! Corta o cruzamento! Manda para longe! Alexandro! Corta o passe! Vai bem! Lucas Paquetá! Chance de contra-ataque eles vão descendo! Tira! Sem falta! Olha só! Bola enfiada! Richardson tem espaço para o chute! Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão! Dois gols de vantagem! Vale a pena rever esse gol, Vilani! A enfiada de bola na área foi perfeita! E depois veio um canudo a média distância que saiu uma bomba! Não tinha como defender! Bola rolando! Bola rolando! 3 a 1 no placar! Corte preciso! Intercepta a bola enfiada! Neymar com ela! Olha só! Bola pelo alto! Boa defesa! Não deixa entrar! Rafinha! Bola viaja! Para a área! Defendeu! O goleirão mostra serviço! Vilani, olha esse número de finalizações! Eles estão massacrando o adversário! Criando muitas chances de gol! Se continuar assim, a vantagem que já é grande vai ficar ainda maior! Olha o ataque da França! Tô de olho! Dembélé! Penalidade máxima! Vai levar cartão! Parece que não! Parece que não! Fica por isso mesmo! Eu achei que era pra cartão, Vilani! Arbitragem deve ter entendido que o pênalti já... Gol! Frio! Ele não afina e converte o pênalti! Olha no replay onde essa bola entrou! Tem que ter muita confiança pra bater um pênalti no ângulo assim! Bola rolando! Bola rolando! Agora a França dá um golzinho apenas atrás do placar! Vai pra cima! Dembélé! Ousmane e Dembélé! Entrada dura! Recupera o equilíbrio! Dembélé tá de pé! A defesa recupera a posse de bola! Vem Neymar no ataque! É agora! Tenta por cobertura! Ela bate no travessão! Caio foi por pouco! Azar dele e sorte do goleirão! Tava vendido no lance! Segundo tempo, 15 minutos! Temos pelo menos mais 30 com bola rolando! Gol! Dele, dele, dele! Três vezes dele! Tá aí o replay, Vilani! Começou com um toque primoroso! Por cima da marcação! E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo! Linda finalização de meia distância! Recomeça o jogo! 4 a 2! Tira a bola! E sem falta! Lei da vantagem! O árbitro manda seguir! Griezmann tem a bola! Griezmann! Mandou o cruzamento! Mas a bola para no caminho! Tira a bola! Três vezes do Acabou! Vamos! Tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! Obrigado. Pressiona uma defesa. Já recuperam a bola. Griezmann com ela. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da posse. É da defesa. É o Hernandes. Engatilhou para fazer. Gol! Para a vantagem de cara ainda maior. São três gols à frente no placar. Bola voltando a rolar. Cinco a dois no placar. Que isso! Dada a vantagem. A bola é da França. E tem um arremesso por ali. Nananina. Não, não escapa não. Chega atrasado, mas chega. Subiu o amarelo para ele. Olha o gol! O goleiro defende. Olha a sobra. Para fora do gol! Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou Bebeto Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. Téu Hernandes. Olivier Giroud. Nananina, não. De graça, meu filho. Linda, enfiada. Tem perigo. Pegou. Olha o rebote. Agora facilitaram para ele. Essa veio tranquila, Caio. Estava merecendo um refresco, né, Vilani? Porque no lance anterior ele tinha feito uma defesa milagrosa. Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Gente, que loucura é essa? Está 6 a 2. Mantém a bola. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mantém a bola. Usa o corpo. Comando. Grisman passa, se livra. Thiago Silva, o monstro, corta bem. E Charleston. Esse é Vini Júnior. E a pênalti. O que está ruim sempre pode piorar, Caio. É isso. Se a bola entrar, complica muito o jogo. A desvantagem pode aumentar. Penalidade para matar o jogo. Bateu. Pegou. Não foi bem na cobrança. Defende o goleiro. Escanteio. Rafinha bateu. Afasta mal. Tem jogo ainda. Bloqueia. Ainda tem jogo. Neymar. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Danilo com a bola. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Neymar com ela. Neymar. Pega o goleiro. Pou uma defesa. Faltam cinco minutos de jogo. Vitória tranquila até aqui. Giroud. Passe interceptado. A França perde a posse da bola. A França segue viva no lance. Tem a vantagem. Atenção. Bateu. Alisson mergulha. E pega. Salvou o time. Não é o melhor do mundo por acaso. Bateu no meio da área. Despaixa a bola dali. Griezmann. Erro do Griezmann no lance. Perdeu. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Bateu na trave. Não aproveitam a oportunidade. Alexandro corta o passe. Vai bem. Tio Rã com ela. Cara a cara pra fazer. Gol. Mas agora é tarde. Vamos combinar. Na prática. É impossível virar o jogo. No replay. Um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E o Mbappé finalizou com a eficiência de sempre. Coladinho na trave. Seis a três. Se sair mais um gol, Caio que vai gritar. Julian Mbappé. Bombo Richarlison. Liso, Neymar escapa. Griezmann. Passe pro Coman. Acabou! Campeão do Mundo! Sai em fim com o Campeão Mundial, Caio Mbappé. Temos o dono da Copa do Mundo da FIFA no Qatar, amigo. E não tem como se conter, Guga. Esse é só o maior título do futebol mundial. O sonho de qualquer jogador. E essa seleção fez por merecer. Não falta motivo pra comemorar. O mundo é deles. O palco tá montado. A festa tá pronta. Quero ver. No pódio. A espera da entrega das medalhas e da taça. Da Copa do Mundo da FIFA. Que elenco, Guga. Que grupo de jogadores talentosos. Tem que curtir muito esse momento. Sem dúvida, o ponto mais alto na carreira de qualquer atleta. Pra subir a taça. Explodir um estádio lotado, ninguém vai embora. Pra ver as medalhas, pra ver a tão desejada taça. Subir, pra levar o estádio à loucura. Festa do futebol. Um momento que entra pra eternidade, amigo.